A nova etapa do programa Renda e Oportunidade, anunciada hoje pelo governo federal, tem várias medidas que vão beneficiar as mulheres trabalhadoras. Os jovens também vão receber mais atenção, incluindo a criação de novas vagas de emprego. A portaria foi assinada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Entre o novo pacote de medidas anunciado pelo governo federal, está a permissão do uso do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de Mulheres, para pagar a creche das crianças. A elas, o governo também flexibilizou a jornada de trabalho, em caso dos filhos serem menores de cinco anos. Quando possível, o governo vai permitir que as mulheres trabalhem 12 horas e folguem as 36 horas subsequentes de forma ininterrupta. O Planalto também anunciou que vai ajudar as mulheres que deram à luz recentemente a serem reinseridas no mercado de trabalho por meio do programa Renda e Oportunidade. Com o objetivo de incentivar as empresas na contratação de mulheres e sua ascensão profissional. Outra medida anunciada em cerimônia no Palácio do Planalto foi a ampliação de prazos e limites para contratos de adolescentes beneficiados pelo programa Jovem Aprendiz. O governo também anunciou que vai gerar mais de 100 mil contratos com carteira assinada para os mais jovens. A medida é para diminuir o desemprego. Oficialmente, o governo federal pretende ajudar mulheres que vivem em vulnerabilidade social a pagarem as contas, além de fazer com que os jovens consigam o primeiro emprego. Mas para especialistas, o presidente Jair Bolsonaro anunciou essas medidas como uma estratégia para conseguir apoio desses dois públicos na corrida presidencial. É que, segundo as pesquisas, o presidente Bolsonaro não obtém boas intenções de voto nem das mulheres nem dos mais jovens. E o governo federal continua na sua estratégia de mensalmente lançar uma medida que beneficie a classe trabalhadora. Desde o início do ano, ele vem adotando dentro de um programa de Renda e Oportunidade, conduzido pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Essas medidas, de alguma forma direta e indiretamente, beneficiam os trabalhadores. Agora, o uso do fundo de garantia. Depois, também a antecipação do 10º salário, beneficiando inclusive os aposentados. E também outras medidas com relação à flexibilização no mercado de trabalho. Ora, são medidas importantes, sim, que já deveriam ter sido adotadas. O que pode beneficiar a relação do trabalho e também proporcionar geração de emprego, aumento do consumo. É muito importante, para o momento da economia, que vivemos um pós-pandemia. A retomada econômica é muito importante. Mas não tem como afastar a questão da intenção eleitoral. Então, são medidas que o governo já poderia ter adotado, mas ele vem adotando paulatinamente às vésperas da eleição. Não, lógico, existe todo esse aspecto político envolvido, mas o que é importante é que o trabalhador seja beneficiado na sua necessidade. E hoje, de fato, eles estão precisando. A renda está caindo, o desemprego está elevado. E o que acontece? Você não tem a reposição da inflação nos salários. Então, é necessário ajudar o trabalhador. E isso está sendo feito e é importante. Até o final de 2022, presidente, nós pretendemos colocar, empregar cerca de 250 mil jovens. Hoje, as empresas não conseguem cumprir 100% das metas ou das cotas, apenas 50%. Outra novidade é que o jovem vulnerável será contado em dobro. Ou seja, cada jovem contratado contará com duas cotas ocupadas. O programa Renda e Oportunidade foi lançado pelo governo federal em março deste ano com a expectativa, na visão do governo, de aumentar o poder de compra dos brasileiros. Cerca de 150 bilhões de reais foram injetados na economia desde março deste ano. Então, vamos lá. ! ! ! ! ! ! !